O Tempo Vai Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Que nunca mais apareceu Pois eu me calo Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Que nunca mais apareceu Obrigado.